Música Esse é o 63º Undokai, um dos eventos mais tradicionais da comunidade japonesa aqui na Baixada Santista. O Undokai é um grande dia de eventos esportivos, não só para as crianças, mas também para os idosos, os mais velhos, cujo objetivo é essa integração entre essas gerações. Música O que eu acho é que é uma, para mim, eu acho que é uma festa maravilhosa, porque reúne toda a colônia de todas as idades. A gente encontra com as pessoas muito antigas, desde que conheceu, desde novos, todo mundo já formando família, com os netos, com os netos, mas eu acho que é o máximo. Música 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 Música